Os queridos irmãos e irmãs, a paz da senhora esteja sempre com vós outros. Hoje, lunes, nosso evangelho, na outra vez, é de San Juan. E no capítulo anterior, Jesus saciou a multidumbre e depois caminou sobre as águas. E agora, provavelmente, Jesus estava passando um tempo a sol com seus discípulos mais prórrimos. Jesus, pero a multidumbre, no outro lado, está procurando por ele. Primeiramente, eles vão a Tiberias, pero aí não o encontram. E então, eles vão para o outro lado do mar, Cavarnaum, e aí se encontram a Jesus. Jesus, provavelmente, estão genos de alegria. É exatamente a alegria que nós outros sentimos, quando procuramos a Deus e o encontramos. Como é bom quando estamos participando de um retiro, de uma missa. Ou então, se está mesmo na experiência espiritual que nós outros temos, e encontramos a Deus. Queremos estar com Ele para sempre. E é exatamente assim que pensa essa multidumbre neste momento. E quando Jesus vê, mira a eles, Ele sabe que eles não estão procurando pão. Eles estão aí, porque eles receberam e, todavia, estão genos dessa presença de Deus em seus coraçones. Eles estão felizes e querem estar, todavia, cerca de Deus, acerca de Jesus Cristo. Como a Baleiriantes, é exatamente o que nós outros queremos. Quando o encontramos, queremos guardar. Pero Jesus aproveita este momento para ensinar a eles que, muitas vezes, em la vida, nós outros passamos mucho tempo em tentando conquistar o pão material, pero não temos tempo para o pão espiritual. Sim, meus irmãos e irmãs, trabalhamos todos os dias, doze horas. Pero encontrar treinta minutos, uma hora, para saciar a lambra espiritual que nós outros sentimos, tenemos, é difícil, pero é mais importante, todo o material passará, se quedará neste mundo, pero o espiritual é eterno, é com Deus. E esta multidumbre entende isto. E eles perguntam, Senhor, entonces diga-nos, o que tenemos que hacer para vivir una vida según la voluntad de Dios? Esta es una pregunta muy importante. Muchas veces, en nuestras oraciones, mis hermanos e hermanas, nosotros pedimos por cosas para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, pedimos por nuestra salud, pedimos por paz. Pero cuantas veces, de verdad, llegamos hasta Dios y pedimos, Señor, Enseña-nos a compartir, todas las cosas materiales que nosotros tenemos, para ayudar para que otras personas puedan saciar el hambre material. Y cuando hacemos esto, cuando nosotros compartimos el material, nosotros nos genamos del espiritual. Y es exactamente esto que Jesús está intentando ensinar. Regalamos el material y recibimos el espiritual. Y entonces, mis hermanos y hermanas, vamos aprender que siempre deberíamos nos sentir más felices en poder regalar, dar, que recibir. Porque siempre que nosotros regalamos, el Espíritu de Dios llena nuestras vidas y saciamos el hambre espiritual que nosotros sentimos. Y ahora la bendición de Dios Todopoderoso sobre cada uno de ustedes, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.